Oi, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo em virtude de uma experiência que eu tive agora há pouco aqui, tá? E eu queria compartilhar com você. É claro que o meu caso, voltado para... Porque eu trabalho como consultor de negócio, de carreira, né? E se esse for o seu caso, eu acho que pode servir para você. Mas ainda que você não seja um consultor, ainda que você seja um profissional liberal, um artista, ou qualquer outro tipo de profissional que possa se encaixar nessa experiência, a minha dica para você nesse vídeo é a seguinte. É muito comum você se deparar com pessoas que às vezes não conhecem o seu trabalho, né? É por isso que eu digo que você tem que ter sempre... Explorar bastante as redes sociais, com conteúdos relacionados ao que você faz, ao que você desenvolve, e não apenas aquela coisa que você vende, tá? Procure sempre se empenhar em educar as pessoas sobre aquilo que você desenvolve, tá? E se você puder ter um site, se você puder ter um blog, melhor ainda, isso ainda é um grande diferencial para você, para que você possa ter aí a vitrine daquilo que você oferece para as pessoas que possam vir a precisar do seu trabalho. E uma coisa que eu sempre digo por aqui, é que você tenha, se for o caso, algo gratuito para dar para as pessoas, né? Isso aí a gente até deu um exemplo em um vídeo sobre o Small Chunk, a teoria do Small Chunk aí, onde eu mostro o que um brownie tem a ver com o seu negócio. Se você não assistiu, eu vou colocar o link para que você possa conferir aqui em cima ou aqui embaixo do vídeo, para que você possa conferir depois, tá? Então a ideia é que você tenha o Small Chunk para oferecer para as pessoas. E assim, só tem um porém, dependendo do caso, é muito interessante que você não tenha, que você não ofereça esse Small Chunk para que a pessoa possa degustar esse seu Small Chunk a toda e qualquer hora. É muito interessante que você comece a trabalhar o que a gente chama de escassez, tá? Ofereça o seu Small Chunk para que você possa atrair novos prospectos, novos clientes, mas defina um prazo para que a pessoa possa adquirir os seus Small Chunk, tá? Porque isso faz com que a coisa seja revertida, né? Então, ao invés de você sempre estar disponível para a pessoa, é o contrário. Você trabalha a escassez, você estabelece que a pessoa vai poder provar o seu serviço, o seu produto, ou então os Small Chunk desse seu produto, desse seu serviço, mas apenas até um determinado tempo, para que a pessoa possa também se comprometer com você. Porque se você sempre, está sempre à disposição das pessoas, as pessoas sempre vão estar lecionando para depois. E se as pessoas sempre se deixam para depois, esse depois acaba ganhando nunca, tá? Então, se você é um profissional que se enquadra nesse perfil, se você é um profissional liberal que se enquadra nesse perfil que tem como trabalhar aí uma gratuidade daquilo que você oferece, trabalhe, ofereça sim, tenha aí sempre o seu Small Chunk para oferecer para as pessoas. Só lembre-se de lembrar a elas que elas têm apenas um prazo determinado. Você pode marcar para um dia, elas têm uma semana, eu mesmo, não importa, isso vai ficar a seu critério, tá? Mas deixe claro que elas têm até certo tempo para poder fazer uso aí do seu trabalho, do seu serviço, do seu Small Chunk, né? De forma gratuita, beleza? E aí, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, que você comentasse aqui embaixo, ou então aqui em cima, caso você esteja, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, tá? Que você também, caso você esteja no meu canal do YouTube, que você pudesse clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo, o botão é o assinar, tá? Então, sempre que eu colocar uma ideia nova para você aqui, você sempre vai ser notificado no seu e-mail. E, caso seja do seu interesse, você pode estar entrando em contato comigo também, pelo WhatsApp, para que eu possa ajudar na melhor forma possível aí o seu projeto profissional, o seu empreendimento, para que a gente possa fazer essa parceria, essa parte do marketing, do design, de comunicação, tá? Porque é esse que é o meu objetivo, tá? O meu objetivo é ajudar você a se rentabilizar através das suas principais aptidões, mesmo que você não saiba como começar, beleza? Sou Rafael Freire, sou o seu consultor de carreiras e negócios, e não esqueça, sempre, 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 hein? Faça o que acontece. e não esqueça,